Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez para vocês, diretamente da Inspire Clinic. E a nossa entrevistada de hoje é a Júlia Sanches, formação em estética e cosmética pela Unipar. E ela é responsável pelos tratamentos corporais na Inspire Clinic. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com ela. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Eu já estou com a Júlia. E a Júlia, ela é aquela pessoa que cuida dos tratamentos corporais, para que você fique sempre muito mais bonito. Será que o homem também pode fazer o tratamento com a Júlia? O tratamento corporal? Os homens hoje em dia estão bem vaidosos, né? Então, a Júlia Sanches é essa pessoa linda, maravilhosa, que estará atendendo vocês aqui na Inspire Clinic. Tudo bem contigo, Júlia? Tamires, tudo bem. É um prazer estar no seu programa hoje, fazendo parte, trazendo a equipe Inspire para esse momento tão especial. E falando sobre a autoestima, que é a melhor coisa que tem, né? Você se sentir bem, colocar uma roupa que você se sinta confortável, sem se preocupar com aquela gordurinha localizada, indesejada. E a melhor época, né, para começar a cuidar é agora, no inverno, para que no verão você se sinta confortável de estar usando aquela roupa e sem se preocupar. Ela falou tudo, né? Nós queremos, principalmente as mulheres, os homens também, tem muitos homens que se preocupam. Mas as mulheres querem colocar aquela roupa bonita, chegar na frente do espelho, não parece nem um pneuzinho, né? Fica muito desagradável, não é? Quem já não, às vezes, passou por isso. Júlia, você é jovem, jovem mesmo, mas você é muito preocupada em cursos, você viaja, você procura trazer conhecimentos para a clínica e, principalmente, é claro que a tua área que é a harmonização. Qual foi o último curso que você fez sobre a harmonização? Então, corporal. Corporal, em junho, eu fui realizar um curso em Curitiba, uma imersão, para renovar o nosso protocolo Sculpt Gold. Nós já realizávamos esse protocolo aqui na clínica, mas o tempo de resultado final era 90 dias. E com esse novo protocolo, é 45 dias, a gente já consegue um resultado fantástico com ele. O resultado final é mais ou menos uns 50 dias, mas com 45 você retorna de novo para a clínica e a gente faz toda a reavaliação novamente e tira as suas fotinhas para ver o resultado fantástico que deu. Em uma sessão, pessoal. Isso que eu ia falar. O tratamento que a Júlia faz aqui, que é a harmonização corporal, tem a harmonização facial e tem o corporal. A doutora Adriana, que ela é biomédica, ela é mais facial. Isso. E você está no corporal. E tem as outras meninas também que cuidam de outras áreas. Agora, os homens, eles também podem fazer todo esse tratamento com você. E como ela falou, às vezes em uma sessão você já observa o resultado. Sim, qualquer pessoa pode fazer o protocolo Sculpt Gold, mas primeiro precisa passar pela avaliação que é feita comigo e com a doutora Adriana. A gente precisa verificar se você tem a dipometria suficiente, que daí é a quantidade de gordura. Tem que ter um mínimo de quantidade de gordura, senão nós daí indicamos outros tratamentos que tem na clínica para estar realizando. E tem algumas contra-indicações, que daí pessoa gestante não pode fazer, quem tem lúpus e pessoa que tem sensibilidade ao frio, aí não pode realizar. Mas temos outros tratamentos também, fora o Sculpt Gold, para ter o melhor resultado e você sair contente com o seu corpo também. Uma aplicação que você fez em mim, uma demonstração, como que é o nome? Ele é o Sculpt Firming, que daí ele ajuda no contorno facial, esse protocolo também pode ser feito no rosto, mas com outro método dele, que daí é para firmeza. Que seria o meu caso. Isso. A Tamiris não tinha, a gente não pode trabalhar essa região da face para gordura localizada, porque a gente precisa da sustentação, então a gente trabalhou com esse método para firmar a sua pele, para restabelecer mais colágeno, né? Verdade. Pena que eu não tenho assim, não tive mais tempo, porque é semanal, né? Isso. Mas eu fiz, só para estar falando mesmo aqui para vocês, eu fiz uma sessão e eu gostei muito, eu saí já diferente da clínica, sério mesmo, pode confiar, esse te traz um resultado maravilhoso. Agora, ele, claro, é como você falou, ele é bem geladinho. Ele é bem geladinho. Só que assim, no começo você sente o gelo, mas depois a pele já costuma. Ela adormece. É, ela adormece, porque é bem geladinho. Não queima a pele, né, Júlia? Não tem esse problema, igual o gelo. Se você pegar um gelo e passar na tua perna, você pode queimar. Só que este gelo não queima. Não, a gente tem, igual eu fui realizar o curso, você precisa ter experiência realmente para estar utilizando esse aparelho e temos as técnicas, né, que são específicas e os materiais que a gente utiliza para não causar essa queimadura na pele. Ela foi fazer um curso, acho que foi o último, gostaram tanto do resultado que compraram até o aparelho. Gente, pagaram uma fortuna, mas eu falei até para a doutora Adriana, mas valeu a pena, viu? Está valendo a pena, porque te dá resultado de imediato. Imediato. Então, se você tem medo de fazer cirurgia plástica, às vezes fica com um pouco de receio, venha e faça esse tratamento, porque às vezes é uma gordurinha local, localizada, a gente consegue um resultado tão grande com essa técnica, que às vezes você não precisa estar fazendo a sua cirurgia. Então, vem, realiza e a gente passa tudo mediante a avaliação, como é feito. Dentro da avaliação, nós realizamos a adipometria, a balança de biopedância, para ver a quantidade de gordura, já para te orientar a estar procurando também um nutricionista, fazer atividade física. Também a gente faz as fotos, que a gente precisa ter do antes e depois, porque o resultado é fantástico. Eu vou estar mandando algumas fotos para você, Tamir. Manda, vamos mostrar para vocês. E passamos às indicações, porque você vai ficar 45 dias utilizando uma cinta para modelagem do seu corpo, porque como a Tamiris falou, ela faz a morte da célula da gordura, ela faz a apoptose. Então, o seu corpo, com a cinta, ela vai esculpindo, porque vai ficando vários buracos, a célula da gordura morre, então a gente precisa estar esculpindo o seu corpo com a síntese. É o único método que faz a eliminação, a morte da gordura. Não existe outro método sem ser cirurgia plástica, mas com o protocolo Sculpt Gold, a gente consegue. E também, outra coisa, você não pode estar ingerindo carboidrato em excesso, também precisa estar cortando o álcool durante 45 dias. É uma quarentena, mas que vale a pena. Eu também acho que vale a pena. Acho que o excesso de carboidrato não faz bem, álcool também não, tabagismo também não, não traz um bom resultado para o nosso corpo, claro, para aquelas pessoas que querem ter um corpo bonito. Isso mesmo. Você falando em corpo, harmonização, um pós cirúrgico, vamos imaginar aí uma cirurgia plástica, abdominoplastia, qualquer situação que envolva, claro, o corpo. Tudo isso se trata por aqui? Aqui na clínica, nós temos os pós cirúrgicos, quando vem com indicação médica, nós realizamos a drenagem linfática, que é específica para quem está passando por esse momento. Vai desinchar, ajudar? Isso. Nós ajudamos também na colocação da cinta, da meia, fazemos o aparelho de laser, que também contribui bastante para a inflamação local, e também atendemos a domicílio este procedimento, né? Às vezes a pessoa não consegue estar vindo até o nosso espaço, nos primeiros dias a gente vai até a domicílio para estar atendendo, nesses casos. Olha que bacana, faz a cirurgia, e ainda você, se você não pode vir até a clínica, a clínica vai até você. Tudo isso é lógico para que você tenha mais conforto. Eu vou para o apoio cultural, e eu volto já já com a Júlia, Júlia Sanches, aqui da Inspire Clinic. Volto já. Oi, gente, eu sou a Ana Castela, e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, Abre Poupança no Cicrede que é premiado, Tem sorteio semalaz durante o ano inteiro, E no final do ano sempre é uma boada, Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, vamos continuar conversando com Júlia Sanches. A formação, é a formação estética, cosmética, pela Unipar. E claro, especializada na harmonização corporal, aqui da clínica. Nós falamos do pós-cirúrgico, de todo o tratamento que a clínica dispõe para o paciente. Claro, sempre com indicação médica. Isso é muito importante. Isso, segurança para o paciente e segurança para quem está fazendo. Segurança para você, vamos falar, porque é você que vai até no domicílio, né? Isso, exatamente. Agora, se a pessoa cuidar bem, quanto tempo ela já percebe assim, que deu... machucada. Dentro da cirurgia, tudo depende muito, né? De como que é feito. Depende de pessoa para pessoa. Depende de pessoa para pessoa. O seu sistema precisa estar respondendo da forma correta. Porque eu já atendi várias pacientes, por exemplo, que com uma semana já estava dirigindo o carro, já estava trabalhando normal, mas tem outras que às vezes a imunidade não está muito legal ainda, não está alta e daí fica mais restrito e tem medo também, né? Às vezes de fazer um esforço a mais e está prejudicando o corpo. E fala tudo no limite da pessoa mesmo. Agora, Júlia, eu acho que ali também envolve, acho que vários fatores. Idade, né? Eu acho que quanto mais jovem, talvez o resultado é mais rápido. com mais idade, o nosso organismo é mais lento. Então, eu acho que demora um pouquinho mais mesmo para dar resultado. Isso. Porque a gente observa até na academia. Você vai caminhar. Eu corro. Eu caminho e corro todos os dias seis quilômetros. Mas de emagrecimento, você quase não vê resultado. Isso é bom para cardio, né? Deixa o teu coração te nindo de bom. Mas o nosso organismo é mais lento. Então, eu acho que é ali que é o diferencial também. Também. A questão da idade influencia muito, né? Mas tudo vai depender do seu corpo, do que você faz. Alimentação. Hidratação. Exatamente. Um pouco de atividade física, que o médico fala para não restringir totalmente, né? Ah, dá. Nesse tempo dá para fazer? Uns 20 dias, tem médico que já libera para você estar fazendo uma atividade física mais leve. Depende da cirurgia. Uma caminhadinha. Isso. Porque quando você volta depois, o seu corpo está todo atrofiado. Então, a gente precisa estar voltando de novo à musculatura e ganhando mais massa magra também, né? Eu falo, a cirurgia plástica também não faz milagre. Se a pessoa ficar nisso que vai ter o resultado para o resto da vida, se você não manter com alimentação, atividade física e a estética, não tem milagre. Não tem milagre. Porque se você faz uma cirurgia plástica no rosto, você vai mexer no seijo, aproveitar, né? Aproveitar a anestesia geral, vai querer fazer algo mais. É claro que logo já o médico, não sei com quantos dias, ele já está liberando você para a Júlia, um tratamento já para ajudar a eliminar líquido e também, é claro, para desinchar. Porque fica com hematomas, tudo. E a Júlia faz com que tudo isso melhore mais rápido. Então, por isso, a dedicação da Júlia com você, paciente ou cliente. Isso mesmo. A drenagem linfática é fundamental no pós-operatório. E muitos não sabem disso. Às vezes, acaba não realizando, mas o efeito, quando não faz, formam fibroses, né? E aquela fibrose, ela é muito difícil para estar desmanchando. Então, é fundamental você fazer um pós-operatório bem feito para que não fique com aquelas fibroses, que são aquelas marcas. Eu ia perguntar para você. São aquelas marcas. Aqueles calombinhos que a gente fala? Isso mesmo. E daí é mais difícil para estar tirando também. Às vezes, depende da situação, é só fazendo a cirurgia de novo. Às vezes, uma microcirurgia para tirar essas fibroses. Isso, isso mesmo. Júlia, vamos falar de tudo o que acontece por aqui? Porque as mulheres, os homens, estão aí antenados com a gente. E eles ficam imaginando o que tanto que a clínica Inspire Clinic tem para oferecer a vocês. Tratamento corporal. A doutora Adriana já passou por aqui várias vezes. Ela já falou do facial, dos cuidados com procedimentos, harmonização facial. A doutora Adriana é biomédica e ela tem um cuidado muito especial com procedimentos. E ela é mais no invasivo. Porque ela pode. Ela entende. E é uma pessoa também que está sempre fazendo algo diferente. Ela viaja e fica dias fora, semanas fora, para trazer novidades para vocês aqui na clínica. Como a Júlia. Fica fora aí dias e dias. para trazer algo bom para a clínica, para deixar você bem satisfeito. Isso mesmo. Aqui na clínica eu falo, eu me orgulho de trabalhar aqui justamente por conta disso. A Adriana sempre incentiva todas aqui dentro a estar buscando sempre novidades. Porque os pacientes gostam disso, né? Se a gente não traz novidades, eles mesmos perguntam. Ai, que tratamento de diferença é esse? Tem aqui na clínica. Então a gente sempre vai em busca de estar trazendo coisas novas aqui. E a clínica, ela é muito versátil. Tem tanto tratamento para gordura localizada, para flacidez, estrias, também lipedema. Tem muita gente tendo o lipedema, que são aquelas células de gordura no corpo. e é essencial também estar tratando. Então, pessoal, aqui na clínica nós temos desde tratamento para flacidez até a gordura localizada, que é a mais temida e todo mundo se incomoda. Nem que seja pouco, mas todo mundo não gosta. Eu acho que tanto a mulher quanto o homem, né? E o tratamento corporal, então, para os homens? É que o homem, ele tem um pouco de receio de vir fazer. Um pouco ainda... Mas aqui faz. Mulher, né? Mas aqui nós já realizamos bastante. Sim, então... Os homens são fiéis para isso. Quando busca, conhece, vê e gosta, não sai mais da clínica. Ai, que bom! Isso é muito importante. Aqui vocês encontrarão, é claro, a famosa toxina botulínica, né? Que todos gostam. A doutora Adriana, ela também faz a parte de harmonização corporal dos invasivos, que seria o bioestimulador no bumbum. Se você quer tratar a gordura localizada do abdômen, a doutora Adriana faz o bumbum também. Daí você já sai com o corpo esculpido. Também temos as enzimas, que são específicas para a gordura localizada. Temos também tratamentos para a estria. Então, é uma linha gigantesca de tratamentos que nós temos aqui. E tudo vai do que você procura. Nossa avaliação, ela é bem personalizada. Então, você vem, a gente vai fazer, igual eu falei, toda a parte da avaliação, medidas, para ver o que vai se encaixar. Porque, às vezes, você vem e procura uma coisa, mas não é realmente aquilo que está te incomodando. Às vezes, é outra região. Então, a gente vai te orientando o que a gente pode estar tratando durante essa avaliação. Vamos deixar todos os contatos da clínica Inspire para o pessoal? O nosso WhatsApp é 449-9775-5136. Está no Instagram também? Isso. Nosso Instagram é Inspire Clinic. Aproveita para dar uma olhada lá, que tem muita novidade. Toda semana, a gente lança um protocolo diferente. E a nossa equipe está sempre reunida para buscar mais tratamentos e mais inovações para deixar você ainda cautestima mais bem com si mesma. Claro. A clínica, ela abre que horas? A clínica, isso, a clínica fica aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até o meio-dia, retorna às 14 e volta às 18 horas. E sábado também abrimos das 8 da manhã até às 13 horas. Mas, atendemos em horários personalizados também. Se você busca, está vindo após o horário, que às vezes a pessoa trabalha no comércio, não consegue estar vindo no horário comercial, a gente consegue estar atendendo alguns encaixes após as 18 horas também. Obrigada, Júlia, por este momento. Foi muito importante conversar com você e é gostoso, né, nós estarmos passando para vocês, apresentando os profissionais que tem na Inspire Clinic na cidade de Umarama, no Paraná. Que Deus abençoe você e sucesso. Obrigada, foi um prazer. Todo meu. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês em nome de Cooperativa Cicrede, quem coopera, cresce. Lembrando que a nossa Cicrede é a Vale do Pequiri ABCD, Paraná, São Paulo. Conosco também, Ofitavita, hospital oftalmológico da cidade de Umarama, no Paraná. Doutor Augusto Legnani Neto, doutor Paulo Igor Howey. E tem muitos outros especialistas na clínica Ofitavita. Eu vou e volto já. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre Poupança no Cicrede que é premiado Tem sorteio semalais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Meus queridos amigos, eu já estou na cozinha para fazer a nossa culinária no dia de hoje. Hoje nós vamos fazer biscoito de fubá com amido de milho e coco, coco ralado. É uma delícia, eu tenho certeza que vai agradar você e a sua família. Já estou aqui na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer o biscoito de fubá sem glúteos e sem lactose. Açúcar bem reduzido é uma receita prática com poucos ingredientes. É biscoito de fubá com amido de milho e coco ralado. É uma delícia, vale a pena você estar fazendo. Então nós vamos começando a nossa receita no dia de hoje e vamos começar pelos ingredientes secos. Vamos colocando o fubá, vamos colocando o amido de milho, uma xícara de cada. Você adota aquela xícara que você toma café de manhã normal, não é aquela caneca, tá? Então você adota aquela xícara normal para os ingredientes. A xícara que você colocar o fubá tem que ser aquela xícara para todos os ingredientes. Então aqui eu já coloquei, ok? eu vou colocar aqui já o meu fermento, é uma colherinha de sobremesa. Está bem mexidinho. Agora eu vou colocar 50 gramas de coco ralado. Procure colocar o coco sem adição de açúcar. Então aqui, olha, bem mexidinho. Fica uma farinha bonita. Agora, eu vou colocar um ovo. Se não for suficiente, você vai ver tudo isso aqui, fala assim, puxa, não vai leite, não vai nada aí para amolecer essa massa? Então, eu estou pegando aqui meia xícara de óleo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou mexer isso aqui, mas eu vou colocar a mão na massa. E você vê que não dá ponta, a massa está ficando dura, alguma coisa assim, o que você vai fazer? Às vezes é falta de ovos, né? Porque às vezes é um ovo grande e você colocou um pequeno. Então aqui, eu vou colocar ovos, tá? Eu vou colocar mais dois ovos para dar ponto na minha massa. Eu vou colocar uma colher de margarina, aquela sem lactose para vocês aqui, tá? Eu vou colocar aqui para a gente poder dar o ponto. Você pode usar a margarina sem lactose, você pode usar a vegetal também. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos limpar a nossa bancada que já estava limpinha, esterilizada e vamos pôr a nossa massa na bancada. É mais uma culinária sem glúteos, sem lactose para vocês, tá? Agora, você amassa. Aqui está prontinho para a gente enrolar. Vamos enrolar os biscoitinhos. Faz assim porque para ele não abrir, não abrir a massa porque ela racha. Tudo que tem fubá fica mais sequinho. Bom, agora nós vamos organizar os biscoitinhos. Bolinhas. Vamos deixar aqui. E você procura fazer bolinhas do mesmo tamanho. bom, pessoal, eu já estou quase concluindo, estou fiz bolinhas e achatei com o garfo. Agora, bom, falta mais uma. Você faz assim. Eu coloquei um pouquinho de amido de milho aqui em cima da minha bancada e eu achato o biscoitinho. e daí agora está prontinho para ir ao forno. Ok? Então, como eu já falei para vocês, hoje eu fiz uma mudança. Em vez de colocar a margarina comum, nós colocamos o que? Óleo, óleo de soja e colocamos também uma colher de margarina sem lactose, você pode usar ou de vegetal. Não precisa usar a margarina comum que ela contém leite. Ok? Então é isso. Agora, eu vou levar para o forno e mostro para vocês essa forma de biscoitinhos prontinha. Culinária concluída, né? Tudo bem. Gente, uma observação. Eu coloquei gotinhas de chocolate sobre os meus biscoitos, é o chocolate 70%. Não quer colocar o chocolate? Não coloque. Tá bom? Eu coloquei porque aqui, na verdade, a minha equipe não são intolerantes à glútea e à lactose. Então, eu coloquei chocolate, tá? Só para dar uma beleza para meus biscoitos. Então, eu vou experimentar, mas a nossa receita está concluída. Hum! 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 Então, ficou uma delícia? pode fazer. Então, gente, mais uma observação. Eu fiz com óleo para facilitar a sua vida, você que é intolerante à glútea, lactose. Então, eu quis dar uma ajudinha aí para você. Então, vamos colocar óleo de soja, tá? Uma xícara, meia xícara e uma colher de margarina sem lactose ou margarina vegetal. Nós já temos no mercado, eu não vou falar a marca porque eu não ganho nada para isso, mas nós temos uma margarina no mercado que já é 100% vegetal. Então, procure que você vai encontrar ali no seu mercado. Nós sempre temos por aqui algo parecido. Faça isso, delícia. E a receita da Tamir está concluída. Bom, eu vou ficando por aqui, mas lembrando vocês, hein, que a matéria que eu fiz com a Júlia Sanches está lá no nosso canal no YouTube para o mundo todo ver. Então, dê um joinha, se inscreva no nosso canal porque assim o YouTube vai mostrar que o nosso conteúdo, os nossos vídeos, né, todos os nossos vídeos são importantes. Beijos e abraços e eu volto a qualquer momento com o tour com a Tamiris ou com o programa da Tamiris. Beijos e abraços e até lá!